ai galera, um tanto de peixe que nós pegamos ai hoje o estebo o estebo está ali tratando o estebo é aquele que acabou com nadal velho que pegava peixe ah eu sei o pescador parrudo é ai família, um tanto de peixe o cara passa o dia todo nem pegando deixa de cara ai, pega só a nota rafalha vamos lá para a finheira agora, para a finheira deixa o like no vídeo, se inscreva no canal olha, tem duas enfeiras aqui tem uma aqui, essa daqui aqui, tudo é carazão tilápia cara tilapia olha ai ó, tamanho do bruto mais uma 9 ali, estamos aqui no açougue né tratando altamente só cabe experiente né o estebo já tem um bode aqui quase cheio ó de boda e cará e nós está a fogueira santa e o estebo nós está o pescador parrudo que é o vada tem uma sacola aqui cheia que o dano está separando para ele ó e tem aqui o bode cheio vai cheio né cheio não né e o estebo está ali também só essa feira aqui do valdiz aqui ó é quase dois bodes aqui ó galera, quem gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal compartilha o vídeo para nós conseguir comprar uma tarrafa para nós valeu até o próximo vídeo família tchau